Quem me ouvir cantar Quem me vir sorrindo assim Desconhece a mágoa que está Dentro de mim Quando eu parar de cantar E sorrir Meus olhos estarão chorando Meu coração penando Por aquela que tão longe Vai caminhando Sem olhar para trás Não voltará jamais Ela não deu a esperança de voltar Mas o meu coração Não se cansa de clamar Ela não volta mais Ela não vai voltar Para o meu lar Mas quem quer me ouvir cantar Quem me vir sorrindo assim Desconhece a mágoa que está Dentro de mim Quando eu parar de cantar E sorrir Meus olhos estarão chorando Meu coração penando Por aquela que tão longe Vai caminhando Vai caminhando Não voltará Não voltará jamais Não voltará jamais Não voltará Não voltará E aí E aí